Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, tem abobrinha em casa? Eu vou ensinar para vocês uma receita gostosa, fácil de fazer. Olha, uma delícia! Fica aí com a gente até o final do vídeo que vocês vão ver. E diferente. Bora lá aprender? Bora! Então, solta a vinheta! Para a nossa receita, eu vou usar uma abobrinha, porque rende. Uma abobrinha verdinha, olha. E a minha abobrinha é bem grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ela aqui para diminuir um pouco, porque eu acho que vai ficar grande, sabe? Gente, pensa numa receita gostosa de abobrinha. Fica aí até o final para vocês verem que maravilha, né mãe? Nossa! Quando eu vi, eu fiquei assim com água na boca, sabe? Parecia que eu estava comendo churrasco. A gente tem que saber mudar os legumes também, né mãe? As receitas, fazer coisa nova. É isso aí. A gente vai usar esse cortador. Se você tiver aqui um outro também, não tem problema. E a gente vai fazer isso aqui, olha. Tá vendo? Aqui, como é a primeira, ela não saiu muito grande. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, olha. Tem que tentar fazer com que ela saia inteira, né mãe? Isso, olha. Já melhorou, porque, olha. Tá vendo? É assim, né mãe? É isso aqui, olha. É isso aqui que eu vou fazer. Vou fazer mais um aqui, olha. E muito cuidado para não se cortar. Verdade. Muita calma nessa hora, né menino? É. Tá vendo? Cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Vou fazer todos aqui e já estou de volta. Abobrinha toda fatiada. Olha só que linda que ficou. Sim. Vamos reservar. Vou agora, vim, olha. Aqui eu tenho cebolinha. Agora vai fazer tempero, mãe? É, agora eu vou fazer um temperinho. Vou vir aqui, olha, também, olha. Com um limão. Aquele temperinho gostoso, sabe? Que só nós sabemos fazer, né Bira? É. Vamos espremer aqui esse limão, olha. Lembrando que toda receita está na descrição do vídeo. Lembrando que aqui a gente faz com amor, com carinho, com orégano. Com todos os temperos gostosos e, se possível, natural, né Bira? Sim. Vou vim com sal. A gente vai fazer um temperinho agora. Não vou colocar muito sal, porque abobrinha salgada e ela é fácil de salgar. É. Pimentinha do reino. O legal dessa receita é que muda o jeito de fazer abobrinha também. Sai da fora das mesmices, né mãe? É isso aí, é verdade. A gente muda. E outra, essa abobrinha também, você pode fazer na churrasqueira, sabe? Que fica maravilhoso, olha. Vou vim com todos os temperos que eu tenho aqui, olha. Açafrão, vou colocar um pouquinho mesmo. Tem receita aí no canal, gente. De açafrão e dos próximos temperos também, olha. Esse aqui também eu tenho aí no canal. É a que eu fiz, olha. Gente, vale a pena ir lá, dar uma olhadinha e ver que delícia. E nosso limão pepper também, né? É. Eu tô abusando desses temperos, porque eu sei, gente, olha. Que fica uma maravilha, olha. E vou vim também. Aqui eu tenho queijo fresco. Sabe aquele queijo fresco? Você, se não tiver esse queijo, não achar, porque às vezes não acha, né? Você pode pôr o queijo que você tiver. O importante é fazer, né? E coloca ele acima, em pedação mesmo? É isso mesmo. Ah, isso. Cortei em pedação. Mas vocês vão entender o porquê. Isso mesmo, olha. Vamos vir assim com um azeite, colocar um pouquinho de azeite também, olha. Isso pra ficar bem temperadinho. E vamos misturar bem. Feito isso, a gente vai voltar de novo com a nossa abobrinha. Deixa eu colocar aqui. E aí a gente vai pegar assim, olha, a nossa abobrinha. Deixa eu colocar mais perto aqui, olha. Vamos colocar aqui, olha. Os pedaços de queijo, né mãe? Isso. Ele já tá temperadinho, olha. E a gente vai fazer só isso aqui, olha. Enrolando. Enrolando ele, olha. Enrolamos. E vamos vim com um palito, olha. Palitar, então. Vai colocar. Palitar. Ó, fiz isso. Vou deixar aqui. Vou vim com mais um, ó. Olha que legal. Não aperta muito porque ele pode quebrar, viu? A abobrinha pode quebrar. Não aperta muito. Aperta o suficiente pra segurar aqui, ó. Tá vendo? Sim, mas não pra quebrar, né? Não pra quebrar, é. Ó, vamos fazer isso aqui. Já pensou? Tá dando água na boca, Bira. Vou fazer mais um aqui e já tô de volta. Terminei de fazer os meus espetinhos de abobrinha. Agora eu vim aqui pro fogo. Coloquei aqui uma frigideira já com óleo esquentando. E joguei também aqui o tempero por cima aqui, ó, da nossa abobrinha. E a gente vai fritar. Você pode fritar e você pode assar também. Que fica super legal, ó. Vamos deixar aqui fritando. Vou... Já liguei o fogo. Vou erguer o fogo. E quando fritar de um lado, aí a gente volta pra virar pra vocês verem. Pra fritar do outro lado. E já já tô de volta. Já fritou de um lado, agora a gente vai virar. Pra virar é facinho, ó. A gente só vai fazer isso aqui, ó. Olha só, já fritou de um lado. E agora a gente vai fritar desse outro lado, ó. Olha que facinho. Que mais, né, mãe? É, rapidinho, ó. Olha. E pronto. Agora eu vou deixar fritar desse outro lado. E já a gente tá de volta. Agora é só comer. Bora lá, Bira? Bora. Olha só que maravilha. Já deixei aqui mais ou menos pronto. Vamos. Experimenta aí, Bira. Vamos ver. Fala aí. Ó. Nossa, que gostoso. Muito bom. Ó, bom pra fazer no churrasco, né, mãe? Top demais. Essa receita é aquela que a gente passa debaixo da mesa. Que a gente sobe em cima da mesa. É essa receita. Deliciosa. Fácil de fazer. Dá pra fazer assado no forno. Assado na churrasqueira. Frito. Fica uma delícia. Bora lá fazer. Corre logo, vai fazer. Se vocês gostaram, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.